E aí E aí E aí E aí Ele pediu pra sair? Não Ele pediu pé Ele pediu pé, os caras já deu assédio de gentilho Já deu a longo prazo É Por isso você tá me ensinando o cara a mexer na água do moquete? Aí Bate a mim e dá mais uma de bônus Opa Tá sua Tá Parece que tá muito bato Como a Fabiante, porque ela vai partir a terra E aí E aí E aí E aí E aí Não dá pra saber depois de tentar Eu tô vendo a gente Não dá pra ver Não dá pra ver se é pra chorar E se for amor Não dá pra descobrir pelo céu no lar E se for amor Não dá pra descobrir pelo céu no lar 2,024 Tá tendo que demais pra mim Fala Uhul Ninja Aí é pra acabar com o pequeno de Goiás e Bahia Ó, velho, que isso, velho Uhul É, cara Uhul Já tinha uns 4 anos? Hã? Já tinha uns 4 anos? Não Tá certo? Tá certo? Bateu Bateu perdeu, né Bahia? Bahia é fera, mano Fera Que porra é essa? Roscou aqui, velho Olha aí, ó Olha É, o centroavante É, o centroavante mesmo Segurou mesmo Sacanagem, velho Agora é aí, hein Brincadeira Brincadeira, hein Hum, só aqui pra fechar o banho, né Bahia Nem quer, bata? É, o centroavante Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? A gente Tá bom? Parabéns! 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 tava filmando, mano! Show de bola, hein? Bola sério, velho! Bolaço! 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 Batendo a boquinha, corre o barril da branca, hein? Vai dar branca. Se dá branca, já acabou o jogo. É. Não vai na essa, não vai em outra, sei lá. Qual a leitura? A bola não tem como matar, ele tá colada, vai em outra. Vai qual? A minha arrasta tá colada, caralho. Não dá, velho. Vai por mim. Se você dá branca, você perde o jogo. Aqui não tem muita opção. Não tem muito o que fazer. Não, amanhã cedo a gente consegue resolver isso. Olha só isso, hein? Olha o que ele pensa. Olha o que ele pensa. Nossa, minha. Nossa, minha. Filma aí, Felipe. Filma aí, Felipe. Sim, eu já saí na bomba e na bomba. Filma aí, Felipe. Olha lá. Ah, filma, hein? Não, hoje eu não consigo, não. Próximo. Vê, Cardão. Ô, Bahia. Filma, Felipe? Filma aí, Felipe.